E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida que foi feita em live de Age of Empires, a qual foi feita no multiplayer e provavelmente no Team Game. É isso aí né, live Team Game de Afeipe, ou seja, show, 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 partida muito boa a sua frente agora é isso aí, mas não se esqueça agora né, dê seu like, compartilhe, todo aquele ba-bla-bla e o Biscasachê, que existe pra ajudar o canal a crescer, bom vídeo. Claro mano, porque tem, tem otomano, eu era otomano e os inimigos eram francês, agora os caras otomano eu sou francês. Chegou o meu momento de brilhar mano, tem 9 na Twitch amigo, 9 na Twitch, sou ninguém, e aí Viperino, você não é ninguém mano, você é tudo pra mim Viperino, você é o melhor mod que eu já tive na minha vida mano, não que eu tive muitos modos também, mas você é o melhor disparado mano. Bom saber que você falou isso, tipo disparado mano. Cara, o Viperino é o melhor mod que eu já tive mano, quando eu narrava torneios mano, nossa, tinha que ver o Viperino, mandava tabela, ajudava as pessoas, porra, pelo amor de Deus, eu tinha que pagar salário pro Viperino. Mas nunca paguei nada, até o Pereira cara, nunca paguei um centavo, até o Pereira, já foi mod até por o Pereira, o Viperino, o Viperino é uma lenda mano, tem como, deixa eu guardar aqui. Você não lê comentário no Twitch mesmo, hein, eu vou nem comentar isso, hein. Por que não? Você não lê o comentário lá, depois do Viperino cara. Oxi, qual comentário mano? Vai matar o outro mano? Que outro mano mano? Caralho, eu entendi mano, agora eu entendi a referência. Meu Deus, cada ovelha, eles tão lá atrás mano. Olha a nossa live, olha o comentário ali. Olha o comentário romântico, que uma pessoa fez, que não o Viperino. Que você fez, né? É. Eu vi o comentário que você fez, mas eu não quis ler, né? Só fala merda mano, só comenta merda na minha live. Não, eu já comentei coisa boa também. Nem o Pereira me pagou inclusive, cara, eu era foda, eu já sou um aposentado, nem tu eu creio. O pior que foi sacanagem, que o Pereira falou que ia pagar alguma coisa pro Viperino, não pagou nada. Falou mano? Aí eu já não sei, pô. Eu acho que eu nunca prometi, mano. Se eu prometi eu tava bêbado. Eu não tinha dinheiro na época, pô. Eu era pobre. Hoje em dia eu poderia prometer, hoje em dia eu poderia prometer, fazer promessas. Não sei se eu poderia cumprir. Quer dizer, poderia cumprir também, mas não sei se eu cumpriria, né? Poder ir. Olha aí o que ele falou. São coisas bem diferentes. Eu, claro, eu fiz por salário, inclusive. O chat queria que eu fosse a de mim do Legends of Runeterra. Mas como assim? A de mim do um jogo, mano? Eu não entendi. O Pereira falou que ia pagar pro Papelio, não pagou nada. Que nem expectante tinha, velho. Errar é o tomano. Errar é o tomano. Não, entendeu? O Pereira falou que ia pagar pro Papelio, não pagou nada. Meu Deus, eu fiz a estrutura errada aqui, velho. Ah, esse game aqui eu vou doutreinar, galera. Esse game aqui, ó. Concentração no AP10. O Pereira é poda, né? O cara falou que ia te pagar, não pagou nada, filha. Sacanagem. Eles iam fazer torneio de lore. Entendi. Mas o que é esse jogo, mano? Eu nem sei que jogo é esse, mano. Caraca, cadê? Como é que é um torneio dessa merda? O jogo de cara... Ah, tá. É o Hearthstone do Walls. Entendi. Hearthstone do League of Legends. Que loucura, mano. Deixa eu tirar esse bicho da fila. Eu boto muito aldeão na fila, mano. É porque eu vejo que tem comida. É porque no StarCraft você não pode acumular comida. Quer dizer, minério. Aqui você tem que acumular pra opadiera. Aqui, ó. Pra fazer escola da cavalaria, né, mano? Escola da cavalaria. Já mete aqui no chão. A escolinha. Dos nossos cavaleiros no futuro. Que irão humilhar todo mundo. Continua a produção de trabalhadores. Vem aqui, faz uma casa. Cadê um StarCraft 2? Cara, StarCraft 2 não vai ter hoje, não, mano. Vai ter o pessoal no Discord pra compartilhar. Tinha que ensinar a vetar. Caralho, vai, Perino. Porra, mano. Que isso, mano? Pra narrar jogo de carta de LOL. Caramba, mano. Claramente não me parece algo que tenha valido a pena, mano. Ele não fez isso, cara. Cara, eu não sei que timing que eu dropei isso no chão, mano. Porque ele falou que tinha que dropar no máximo em 3 minutos, velho. Ah, filho da puta! Eu esqueço disso, mano. Mas quando eu jogar meus 1x1 depois, mano, vocês vão ver. Eu vou estar muito pica nesse jogo, mano. Tem mais mesmo, cara. O problema é que o GKS, ele cobra um rim pra dar coach, né? Falou que é 120 a hora dele, mano. Puta que pariu, mano. Se você aproveitar bem ele por uma hora... 120, mano. É que eu sou um macaco neandertal, pô. Eu não consigo aproveitar bem em coaches. Aí é foda, né, mano? 120 a hora, mano. GKS fala português. Minha hora vale menos que a dele, mano. A minha também, cara. Esse pau eu devo ganhar mais. Não sei se eu ganho mais. Você ganha mais. Triste, mano. É triste, velho. Minha hora também vale mais, cara. Minha hora não vale nada, mano. Eu tenho que começar a cobrar pela minha hora, mano. Eu me dou um muito fácil, né, mano? Só uma putinha de horas, velho. Deixa eu fazer mais um depósito ali. Um depósito do primeiro. Que? Um acaso, pô. Cara, eu encontrei meus inimigos. Eles estão catando ouro aqui, ó. Eu vou meter ataque ali de cavaleiro, ó. Isso aí, velho. Meter um cavalão direto ali, né? Aí depois, se eu não me engano, eu tinha que fazer arqueiro, né? Meter, descer logo uma arquearia aqui, rapidão. E eu tenho que tirar os caras do gold. Eu não sei se eu tenho que tirar os caras do gold ou os caras da madeira, mas eu tenho que catar pedra. Se bem que se eu for fazer harasa, acho que eu não preciso fazer isso. Porque eu não... Eu posso atrasar a minha coisa. Sei lá. Muito complexo. Muitas possibilidades. Mano, eu sei que eu não vou conseguir fazer esse cavalo. Eu vou precisar ter mais gente na comida. Isso é um fato. Cadê os caras do gold? Vou lá pra você entrar te ajudar, né? Mano, já tem um cavalo lá matando os caras. Mentira, não tá não. Eu vou chegar, mano. Cara, eu vou fazer essa pesquisa aqui, mano. O nosso oponente chegou na era feudal. Mas eu já tinha chegado. Nessa partida eu tô melhor que eles. Olha, ele ainda não tirou os caras do ouro. Vai perder The Worker agora. Tomou ali a estacada. Só um, como é? Ó, já matei um Worker do cara. Se bem que o cara tem Pyke. Por que ele não tá defendendo ainda? Ainda bem que ele não tá defendendo, inclusive, na verdade. Meu caralho. Cara, faz raid pro outro lado, né, mano? Se eu tô por aqui, você tem que ir do outro lado, mano. Porque aí ele não vai separar a defesa, né, mano? Mas pode ficar aí. Pode ficar aí. Eu vou pro outro lado. Não, não. É no mesmo cara, velho. Tô falando de ir pro outro lado, tipo, pegar outro recurso dele. Tipo, aqui, ó. Ele tá pegando servos. Eu entendi, filho. Vou pegar o servo dele. É que você tá indo lá na puta que eu pariu. Não, achei que você ia continuar lá no ouro. Não, tô indo em outra coisa, né, não. Outra fonte. Bom, agora eu tenho que começar a catar o bagulho aqui, ó. Tenho que começar a catar a pedra pro padiera aqui. O padiera não. Vou fazer, dropar a TC. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Eu vou perder o cavalo. Filha da puta. Mano, tem um view que tá indo lá na puta que eu pariu. Ah, mano. Perdi. Ai, não valeu a pena. Deixa eu voltar ele pra minha casa. Não vou conseguir me criar lá na frente. Ai, eu sou muito ruim nesse jogo, mano. Vai ser um longo caminho até o Conker, mano. Tô com saudade, tô com saudade de StarCraft, né. Tô com saudade de StarCraft, um jogo que eu sou menos pior. Porque a vida é triste, né, mano. Mas no StarCraft eu já sou bom, né, mano. Cara, quatro caras no gold não sustentam o cavalo por vez, mano. Vou forçar o drop aqui. Precisa de cinco no gold pra sustentar isso aqui, será? Você tem que raidar o cara só com esquina, scout por trás. Fazer fazenda por último. Francisca, controle de mapa. Entendi, meu Deus. Meu Deus, eu tenho um view aqui, mano. Meu rally point tá errado, mano. Eu tenho view cruzando o mapa. Vou fazer uma doca. Eu vou fazer uma doca, só já que eu meti o rally point errado ali. Cara, meu, o Kina? Eu tenho um skin na base, né? Não tem, não. Fez a ferraria. Não vou demorar pra dropar o Tom Centro. Ó, achei que os caras tão chegando o Castle, mano. Eu fiquei triste e feliz vendo que você chegou o Field Down, mano. Você sabe por que eu fiquei triste e feliz, né, mano? Pô, eu fiquei triste porque isso demorou pra um caralho. Fiquei feliz porque eu achei que os caras tinham chegado o castelo já, né? Meu Deus, mano, meu rally point tá errado ainda, mano. Que merda que eu enfiei meu rally point no rabo, mano? Mano, o que que tem de errado no rally point? Se eu apertar 5, ó. Se 5, 5, não dá nada. Então, whatever. Deixa eu vir por aqui. Botou um cavalo aqui. Vai ter esse cavalo por aqui. Eu vou perder. Eu tô dando aldeão de graça pro meu oponente. Daqui a pouco eu dropo um TC e não vai adiantar nada o drop do TC. Inclusive, eu já acho que eu já posso dropar o TC. Opa, cortei o botão errado. Dropar na fruta. Para de coletar pedra. Já tem pra aqui. Coletou o rio parado. Botar na fruta. Pô, tem uma ovelha aqui que os caras não pegou, mano. Senhor amado. Acho que eu ganhei 3 spikes, né, mano? Deixa eu me crá. O cara não pegou as frutas. Mano, o que esse cara tá fazendo no jogo? Ele tá AFK, mano? Ah, não. Ele tá aqui pegando o servo. Pegando pedra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, lascou. O que tem aí? A gente tá ganhando o cara, mano? Ou não? Não? Mas são arqueiros. Arqueiros, na teoria, era pra você ganhar, não é? Não? O que é isso? Matou o pike, meu Deus, eu ganho. Pariu. Cara, tô rilando... Rilando meu ar meio que... Tô correndo daqueles spikes. Tô tendo que eu vou ter que dropar na segunda arqueiria. Fazer esse treco aqui primeiro. Fazer mais uma casa. Ganhei, hein? Minha luta, viu? Eu imaginei que você ganhasse, pô. Deixa eu tirar meu scout daqui. Não sei se vale a pena cantar mais madeira. Se vale a pena cantar mais... Não sei, vale a pena cantar mais ouro aqui, né? Esse pai que é um maço. Bota aqui, catar madeira. Isso aqui vai no control 2. Control 1. Se tem que eu tenha isso aqui. Cara, eu não tenho control suficiente. Eu não tenho dedo suficiente. Recoca esse cavalo daqui. Consegui matar trabalhador ali. Produzir arqueiros. Tem um lobo me matando aqui. Matando meus vil, velho. O lobo safado. O lobo tá do lado deles, velho. O lobo é do time dos caras, velho. Com certeza que o lobo foi contratado, mano. O lobo foi contratado pelo time dos caras. Não mexe seu batedor vermelho, tá? Hã? Não mexe seu batedor lá em cima. Não mexe, tá? Não mexe? Não vou mexer. Por que não é pra eu mexer? Tô matando o vil ali do vermelho. Onde tem o batedor ali. Tô fazendo o quino por trás. Eu vou tacar uma pedra aqui, sei lá. Pra matar esse lobo vagabundo de um lobo. Ah, aquilo é bilha de morto. A gente conseguiu, hein, velho. Ó, o cara tem pike aqui. Vou movimentar pike pra defender a madeira dele. Cara, eu tô começando a ficar com muito gold, velho. E muita madeira, velho. Não tô conseguindo ter comida. Acho que eu tenho que fazer fazenda agora. Já tem muito, muito, muito pike. Tem que fazer arqueira contra pike, cê tá ligado, né? Eu tô com o Mogudai. Não sei. Não tem a menor ideia. Tem a água. Água? Cê tá falando pra eu fazer barco, mano? É isso que cê quer dizer? Deve ser, né, mano? Deixa eu botar isso aqui no CTRL 2. Vou vir bater ali. Lá em cima. Ah, tá. Verdade, tem mesmo. Vou fazer uma dock lá em cima. É engraçado porque eu sou um jogador iniciante ao mesmo tempo não em Age, né, mano? Porque eu duvido que o iniciante jogue tão rápido quanto eu. Ao mesmo tempo eu não sei nada do jogo, velho. Sou imbecil. Eu não sei o que eu tô fazendo. Muito louco. Ah, olha isso aqui, mano. Muita loucurada isso, mano. Meu Deus, eu fico muito gordo acumulado, mano. Eu ainda pensei em isso, né? O cara fez muro aqui, mano. Eu não vou conseguir mais entrar na base do cara, mano. É isso? Eu vou pegar ele construindo o muro. Pega, pega, pega. É o papai. O papai. O cara fez um barco aqui, mano. Dá pra destruir o dock dos caras ali, mano. O papai. Vou quebrar a doca dos caras ali. Me ajuda mesmo, vamos sério. O que que você quer, mano? Tá, vou levar arqueiro aí. Cala aí, meus arqueiros. Vou ter que mudar o grupo de controle. Eu controlo muito melhor no dois. Fechar água profunda e recicla. Recicla, mano! Nem foda, hein? Adorei. Começando a gostar desse jogo. Meu Deus, eu tenho um worker parado aqui. Eu tenho que botar uma hotkey pros workers parados, mano. Pelo amor de Deus. Tem a vírgula, a mesma hotkey do outro. Não, velho. Uma hotkey que não seja lá na puta que eu pariu, mano. Pra eu apertar, mano. Falou uma hotkey perta, mano. O GKS falou que é pra botar no apóstrofo. Gostei da ideia dele, mas não apliquei, né? Porque eu sou um animal. Cara, eu perdi o grupo de controle do meu esquina, que tava ali no meio do mapa. Esse aqui vai ser o 3. Vai, 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 vai. Esse aqui vai ser o 1. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Recua, 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 mano. Recua, velho. Meu Deus, mano. Recua, velho. Para de perder tropa, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Você tem torre atrás, mano. Por que você não recua, mano? É pra baitar o cara, mano. Todo mundo tá atacando, porque a torre não tem upgrade pra atacar. A torre tava batendo, velho. É só da range, ela tá aguardecida, porra. O que ele tá atacando é a... A torre de trás, seu mundo. Ah, essa. Não tinha visto. Tá aqui o pariu, Gustavo. Meu Deus, meu exército lá no meio. Acho que eu tenho que dropar mais arquearia. Se bem que eu deveria estar o pano de era, mas não tenho comida. Cadê minha doca? Eu fiz a doca? Eu não fiz a doca. A doca tá ali paradinha. Não, o cara fazer a doca ali. Eu não sei se eu parei do lado de dentro ou do lado de fora da base do cara, porque o cara tá fazendo o muro. Acho que eu parei do lado de dentro da base do... Ah, o cara tem pike aqui. Ai, 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 ai. Pô. Tô dando bem lá em cima, viu? O que que tem lá em cima, mano? O marco do cara. É marco aquilo lá, mano? Eu achei... É uma doca o marco do cara ou aquilo não é uma doca? Não, aqui não é uma doca. Aqui não é o marco do cara. Caralho, eu achei que fosse uma doca, mano. Eu tô matando o marco sem querer. Que ponto chegamos. A coisa que eu tenho que aprender é fazer muro, né, mano? Não faço muro jogando Age 2, não faço muro jogando esse Age. Eu não sei fazer muro também, tá acredita? Acredito, né, mano? É porque eu não posso mesmo. Quer dizer, aqui nesse game, né, no Age 2, você sabe muito bem fazer muro. Sabe muito bem fazer muro, sabe muito bem ficar sem fazer exército, né? Lembra do meu Age. Desculpa, cara, eu tava fazendo exército e eu não vi, desculpa. Eu fiz um pasto. Aqui eu vou te fazer um gear. Cara, eu tô com muito recurso acumulado, velho. Muito. Muito. Fazer um mercado pra trocar, velho. Senão eu não vou sair dessa geringonça nunca, eu vou deletar essas estruturas aqui. Meu Deus. Meu Deus, eu tenho exército apanhando em todo lado do mapa. Será que consigo ganhar essa guerra com meus cavalos todos juntos? Peraí minha ferraria. Todo mundo junto, separado. Vamos lá, meu amigo, ele tá juntinho. Cara, eu não sei se eu ganho todo mundo junto, né? Tenho minhas dúvidas. Mas eu acho que eu ganho. Eu acho que meu ovo desgotou. Se bem que eu não sei se eu vou ter move speed, mano. Acho que eu não vou ter move speed pra pegar esse maluco. Parece que ele fica micrando ali, pelo menos. Cadê? Vou treinar recurso aqui. Vamos pra comida. Upar a diera. Eu não sei o que eu upo. Pra instituto real mesmo, foda-se. Vamos precisar... Oh, duas opções. Uma. Nós vamos de transporte dentro da base do oponente do outro. A gente vai ter que fazer arma de cerco. E pra isso... Arma de cerco, né, mano? Óbvio. Eu queria ter a cabeça. E conseguir avançar mais rápido de era. Mas beleza, né? Eu já tô avançando de era, mano. Não, é que eu sempre esqueço de fazer income deficiente, entendeu? Faço muita tropa e não faço o resto. Cara, eu não sei como ele dá contra aqueles mangudai, mano. Porque o cavalo, aparentemente, corre mais devagar que o dele, né? Você tava reclamando que eu tava com o cara lá. Tá vendo? Eu faço isso. Parece que tá fugindo, não parece que tá fugindo? Ó, vou descer cavalaria que o cara vai ter que correr pra fora do mapa, você vai ver. Eu vou enfiar tanto cavalo naquele vagabundo. Se bem que eu vou perder pro Spike aqui, hein? Vou pegar esse arqueiro aqui no meio do caminho. Ó, recua, recua. Me ajuda aí, por favor. Te ajuda com o que, mano? Você acha que arqueiro mata isso, mano? Qual que é a range disso? Mata. É maior que o do arqueiro. Maior que o arqueiro, mano? É menor que a do arqueiro, não sei. Não, aí eu ia tiltar, mano. Mano, o bicho é mais rápido, o bicho ataca ele mais longe. Porra, só falta falar que tem mais dano também. Ah, e também tem mais dano. Porra. Mano, eu tô fazendo um monte de bagulho aqui de cavalo, você vai ver só. É o marco de fazer trade e o cara jogando como um legítimo mongol. Provavelmente o marco que eu tava batendo, né? Deve ser o marco de fazer trade, sei lá, mano. É o que eu entendi. Meu Deus, olha os cavalo dos caras tão em mim aqui. Mas não tão batendo em, tipo, economia. Tão, tipo, sei lá. Whatever. Eu vou cercar ele, eu vou pegar ele por trás aqui. Ele tá tentando encontrar uma economia, na verdade. Acho que eu vou fazer um forte aqui. O problema é que ele matou muito, viu, meu? Acho que eu vou dropar um terceiro, tá um centro. Porque eu não vou ter dinheiro agora pra fazer isso. Meu Deus, mas você é muito doente, velho. Chato, né? Pessoal, não tem nem sentido, velho. Tô f***, velho. Caralho, mano. Tô com 48 trabalhadores. Comprar coisa aqui. Como é que eu sinto esse desgrama? Você não é mongol também, mano? Você era suposto ter essa merda também. Eu não sei o sinto, velho. E tá fazendo isso na base dos caras, inclusive. Tá, mas eu vou fazer aqui. Eu vou tomar dos caras. Esse cara perdeu todo o arme agora. Não é calmo. E eu perdi toda a minha economia também. Não, mano. Você poderia estar fazendo isso na base dos caras, né? Você não é mongol, porra? Cara, eu vou dropar 5 Tom Center, na real. F***. Tchutei pra caralho, mano. Onde é que tem pedra? Onde é que tem pedra? Onde é que tem pedra? Eu te maté. Vai, mano. Onde é que tem pedra? Onde é que tem pedra? Dois link, por favor, né? Sai daí, pô. E aí 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 Se você fizer o castelo perto dos quartéis estábulos se ganha desconto entendi bom isso é bom E aí Acho que é por isso que o GKS tá falando de Sim City no vídeo dele Depois eu vou ver essa merda Meu Deus olha a fila de aldeão que eu tenho não quero tudo isso de fila não Quero disparar o máximo Vou vender um pouco de comida Vender, vender, vender Vender e comprar pedra Tem demais Comprar mais pedra Tem alguma coisa pra atacar contra-atacar agora? Bora contra-atacar É não vou ter arma de circo né O cara tem muro, rombado tem muro Não mas bora que ainda dá tempo vem, vem, vem comigo Não tô indo bora Se bem que eu posso fazer ariete eu acho Não, não posso não fiz, eu tenho que fazer upgrade na ferraria Mas ó, a gente já consegue matar de boa construção com o cavaleiro Vamos Não, não, é que não dá pra quebrar um muro porra Pelo menos essa parte a gente se segura Não, relaxa, relaxa Eu vou ter ariete daqui a pouco com o arqueiro Cadê minha doca? Fazer barco mano, tem que fazer barco nessa merda Ai comecei a fazer barco Cara, eu tô com quantos town center? Eu tô com 2 town center na linha de produção Pera, eu tô com quantos? Ah tá, 4 Não, de boa, peguei todos Tô refazendo trabalhador de 4 em 4 agora também Tomar no cu Tô fazendo vários ariete ali mano Acabei com a minha madeira fazendo essas merdas Deixa eu botar pra construir aqui todos Vai fazer murinho né amiguinho Vamos ver se murinho vai durar quanto tempo ai Cara, eu tô com um bicho aqui dentro mano Cara, eu sempre acho ruim mano Que os bichos sempre quando eu tiro da estrutura Ele sai do lado de cima Eu queria as vezes que ele nascesse Que saísse do lado de baixo mano Essa é a ideia Ai, entra lá dentro Porque você vai sair lá de fora Calma aí mano Calma aí mano Calma aí mano Pô, minha economia tá zerada assim mano Eu vou ficar morto Eu vou ficar morto Quebrou o portão Quebrou o portão Quebrou o portão Quebrou o portão mano Entra aí mano Fala aí Ah, os caras querem refazer ali Fala aí mano Fala aí que eu quebro de novo Não tem problema não E aí, Vicentance, e aí, mano? Tudo bom, mano? Fazer mais barco. Acho que eu tenho upgrade de barco, né? Deve ter, todo age tem. Sei lá se tem... Ah, tem aqui, ó. Nem li upgrade, nem li o que upgrade faz, né? Só fiz. Você acha que teu cavalo ganha dos caras, né? Ou não tem meu cavalo? Não sei, mas com você a gente ganha de mil leões. Bora, vai. Cara, não vou engajar aqui não, eu vou engajar aqui atrás. Eu tenho que proteger meus arqueiros. Vai, atrapa, 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 atrapa. O problema é que atrás é, tipo, eu espantar o cara, né, mano? Porque não é bater de frente. Recua, vou recuar. Não, não, não. Estamos ganhando a luta, velho. Vamos lá, mano. Olha quanta arqueira eu tenho se eu arrombado. Eu não sou arrombado ainda, cara. Eu só não sei como lidar contra esse cavalinho do cara, mano. Porque ele anda e atira, mano. Esse vagabundo, filho de uma puta aqui, mano. Será que eles snipando eles eu mato, mano? Meu Deus, aquilo lá é um mangonel? É um mangonel. Tentar sniper é uma merda. Senão eu perdi todos os meus arqueiros. Consegui sniper, ainda bem. Mano, você tem que fazer esse cavalo do filho da puta também. Isso é mongol, mano. Será que tem quatro bingos são o quê, cara? Porra, você tem quatro, cara? Tem quinhentos ali, mano. Fodendo a gente, mano. Eu tenho um honeypoint errado, mano. Se eu não me engano, a arqueira tem bônus contra a Pyke, mano. Posso estar enganado. Vou fazer mais cavalo, mano. Não tenho gold, mano. Onde é que tem gold nesse mapa, mano? Ouro, ouro. Ouro, tem ouro aqui. Meu Deus, mano. Caramba, eu erro tudo isso aqui ainda nesse jogo. Pô, tava dando uma move, que nem envia a luta. Ô, vamos quebrar o town center dele. Vamos quebrar o TC dele. O cara tá refazendo o quê ali? Escola militar, tá? Escola militar demora um tempinho pra fazer exército. Eu vou tirar meus cavalos daqui, porque eles curam fora de combate. O que que é isso aqui? Mais mangudai, mano? Mais aquele bicho infernal do capiroto, mano. Não, 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 não. Deixa eu vender madeira. Eu não, eu só perdi tudo. Eu não, eu só perdi tudo. Bom, derrubei o TC do vagabundo, pelo menos. O que é isso aqui? É um marco? Não sei se o marco é importante. Vamos quebrar ele também. Eu acho que eu tô sem ferraria, não sei porquê, viu? Ah, refaz aí, mano. Vai ser importante essa tela. É, acho que o problema é que eu tô sem ferraria, então eu não tô com nada. Tô fazendo mais barco, né? Isso vai me complicar, não tem ferraria. Perdi muita parte do meu exército. Eu não upei os bagulhos também na minha ferraria, tudo que eu podia. Flash e tal. Caralho. Nem sei se eu posso upar o meu cavalo, inclusive. Não posso. Era imperial. Tem que upar a era imperial. O Mariette ainda tá vivo ali. Sei lá. Não tenho a melhor ideia se valeu a pena esse dano ou não, né? Não tenho a melhor noção desse jogo. Se fosse StarCraft, eu diria. Nós estamos na frente, ou... Nós estamos atrás. Não valeu a pena. Não tenho a melhor ideia desse jogo. Mas eu acho que eu tô bem, pô. Economicamente, eu tô bem. Tô com 113 de work. Quanto mais mata, mais aparece. Menos do Gustavo. Arqueiro tem bônus contra Pyke. Besteiro, bônus contra unidade pesada. Entendi. Unidade pesada seria o quê? Tipo, esses cavalos. Esses knights de elite aqui. Deve ser. Ou homens de arma, talvez. Sei lá. Ah, daqui a pouco a gente vai engajar de novo nesses vagabundos. Eu já tenho muito army aqui de novo. Vou fazer mais casa aqui pra fechar o 200-200. Eu tenho cinco aldeões parados. Eu tenho que catar mais ouro pelo mapa. Tem ouro aqui. Ó, eu posso supar de era. Eu vou pra imperial. Onde é que eu tenho muito aldeão? Acho que aqui em cima eu tinha na madeira. Eu não sei o que eu pego. Sei lá. Peguei essa porcaria aqui mesmo. Legal que eu não sei o que os bagulho faz e eu nem leio. Fazer mais alguns workers. Só porque é legal fazer workers. Acho muito la hora fazer trabalhador. Tá vendo? Não sei. Eu só tô fazendo os upgrades aqui. Fazer mais arqueiro. Fazer aprimoramento. O que é isso aprimoramento? Aumento em 33% da velocidade de produzir uma infantaria. Cara, eu deveria ter feito isso antes, eu acho, né? Porra. Cavalinho aqui também. Tô zeradinho de recursos, cara. Que orgulho. Só falta eu zerar minha pedra. Vou fazer uma torre lá na frente. Caramba, eu tô da hora. Cara, toda hora eu erro essa hotkey, mano. Meu Deus, eu volto a trabalhar aqui, mano. Lá no shift. Cara, o pano imperial, a gente ataca de novo. Quero pôr meus cavalinhos. Tô fazendo o up de roteço. Nossa, que bonito. Um monte de cavalo saindo de uma vez. Uma EMA e quina. O que é EMA, mano? Nossa, olha quanta fazenda dos vagabundos que ele matou. Eu não tenho ideia do que é EMA. Não sei o que é EMA. Buguei. O cérebro tá lagado, né? Já derreteu, já. Eu não lembro o que é EMA. Vou fazer mais Zareete. Se bem que aqui não precisa. Vou fazer aqui dentro. Os caras não estão controlando o mapa, né? Controle de mapa é lixo pra eles, né? Não serve de nada. Apesar que eu acho que essa tem visão aqui com o muro, né? Vou fazer o upgrade do Kina. Vou fazer o upgrade aqui do Flash. Vou fazer o upgrade. Isso aqui tem algum upgrade? O que é isso aqui? Melhor a influência. Torre. Foda-se. Foda-se. Ah, foda-se. Essas merda. Não vou ficar lendo, não. Melhorar esse upgrade aqui. Eu tô jogando só com uma mão agora. Vou fazer o upgrade do arqueiro. Tô 200, 200, mano. Tô 200, 200. Vou dar uma roupa. Man at the arm, entendi. É, o que eu imaginei. É o que eu chutei. Eu sou bom no chute. Chutômetro. É, só no chutômetro. Se fosse a pena de certeza... Cara, vamos ver. Aumenta o dano dos canhões. Os navios. Pingale. Flecha. Ó, os caras tão lá em cima, hein. Ó, os caras tão saindo da base, mano. Se você quiser, vai lá defender, mano. Eu vou atacar os caras. Não, não. Você vai me ajudar também. Sério? Que você vai precisar de ajuda, mano? É só um cara, mano. Porque aí eu já vou matar. Vou macetar esse maluco aqui, que já não tem nem mais muro. Pô, Gustavo. Tem que aprender a se virar, né, Gustavo? Nossa, meus Kina tão fortes, mano. Dá uma move aqui nesses maluco. Já ganhamos essa porra aqui. Só vou matar esses bagulho antes, né? Antes de chegar aqui... Ai! Nos meus arqueiros. Sério, mano? Vou fazer Kina de reforço pra mandar aí, então. Tô mandando na tua base. Mas é bom que esses caras tão aí. Porque pelo menos não tão lá. Me enchendo a porra do meu saco. Esses cavalos, filho de uma... Puta. Não, o cara tem pike aqui pra defender. Mas acho que meus cavalos tão tão fortes já que não tá nem ligando. Fazendo cosquinha no meu cavalo aqui. Deixa eu derrubar essa base logo. O cara recuou. Você fez alguma coisa pra recuar? Cara, eu tô matando o aliado dele, mano. Não sei se isso faz o cara recuar, mas... Não sei se o cara tem um senso de espírito coletivo. Então vamos segurar o cara. Então vamos segurar o cara também, né? Mas você vai ter que seguir ele, viu? Eu vou ficar no 2x1 se ele vir pra cá. Deixa eu ver se tem mais arma. Onde é que o cara tem trabalho? O cara não tem trabalhador, mano? O cara não tem base? O cara tem um marco ali, eu acho. Se eu não sabe onde ele foi, eu vou ver... Eu vou tentar atacar ele, vai? Você não sabe onde ele foi? Eu já achei ele aqui, né? Ele tá aqui do meu lado, esse vagabundo. Se você não sabe onde ele tá, eu sei exatamente onde ele foi, mano. Meu Deus, meus cavalos parados aqui, mano. Ah, os caras tão fazendo trade, mano. Ele matou meus... Não, não matou meus arietis. Os arietis ainda tão aqui, mano. Meu Deus, mano. Isso aqui é patético, mano. Olha isso, mano. O que é que eu pariu, mano? Isso não tem nem sentido, mano. Porra de unidade doente, mano. Unidade de mongol, mano. Porra, mano. Unidade de no brain? Olha, eu não tenho um cérebro. Porra, mano. Cara, você tem nem um sentido, velho. Nem. Será que é nenhum sentido? Nenhum, né? Não tem nenhum sentido. Eu tenho fênix. Cara, fênix não é tão doente quanto isso, velho. Nem fênix é tão doente. Porque fênix, pelo menos, não bate em estrutura, mano. Meu Deus, mano. Foi. Acabo ganhando. Esses lixos, velho. Oh, eu ganhei. Porra. Você podia fazer que eu varia leve, tá? Que ia passar aquilo ali, tá? Mas você viu que também tinha, né? Pra lidar contra o cara, né? Ali na hora. Gustavo, não quero nem conversar com você. Depois desse game. Eu não quero nem falar mais com você. O que é que eu quero falar? Porra. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam. Compartilhem. Comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Um abraço. E tchau. 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 Tchau.